Fala galera beleza, eu tô aqui e hoje eu tô com um vídeo de uma nova série, talvez seja uma nova série se vocês gostarem, beleza? É uma série de Minecraft survival com mods, tem vários mods, vários mesmo, tem uns 43 mods em tudo, é bastante até, tem o Trick Updater, tem o Buildcraft, Industrialcraft, tem muitos mods, muitos não, 43, como eu já falei, então, esse vídeo é mais pra explicar, como todo primeiro vídeo de uma série, principalmente Minecraft, é mais pra explicar o que vai ter, o que vai acontecer na série, e essas coisas, a série eu tô pensando em mais me aprofundar na área das máquinas, que eu não sei muito sobre máquinas, então isso vai ser bom pra mim, porque eu vou aprender, enquanto eu faço vídeo, como eu disse, eu vou me aprofundar nas máquinas, mas tem outros modos, como aquele que tem essências de minérios, e coisas do tipo, de minérios, de várias coisas, tem bastante mod pra explorar, então eu vou, ao longo da série, vocês vão falando o que vocês querem que eu explore, tem o tipo, tem o tipo, aquele que você pode ter uma vida, uma vida, uma família, no Minecraft, não sei porquê, mas eu esqueci todos os nomes dos mods, eu vou tentar ir nessa mini-toura, né, porque é muito mini mesmo, deixa eu ver em que modo de jogo que tá, muito fácil, ah, então, já tá, já tá nascendo um molde, onde que é a porta disso, eu acho que não tem porta, vamos ter que abrir uma porta aqui, ai meu Deus, eu vou abrir direto por aqui, daí eu consigo ir no baú, e, e, tá, vai vai, vai vai, vai vai, não tem muita coisa nesses baú, ainda bem que elas não passam por dois blocos, eu vou subir, Vou subir ali não, esse negócio ai, toma, ai, uuuh, to bem no parkour, ai esse negócio é muito chato, ai, essa, essa, como você faz isso, ela é pela metade, tipo, não é inteiro, essa, essa torre, como aquela, esse, oh, ali é petróleo, vou marcar, num, num mapa, que tem petróleo, não é aqui de marca, é, como podem ver, tem no resminimap, também, bom, eu, como eu falei, esse vídeo é mais para explicar, no próximo vídeo eu acho que eu já vou ter minerado, vou fazer uma casa ainda nesse vídeo, mas pro próximo vídeo eu já vou ter minerado um pouco mais, um pouco mais não, não minerei agora, não verdade, e tem, agora eu lembrei, tem também um mod que é mais fácil de, que fica mais fácil para achar minérios, assim, eles ficam numa camada mais alta, esse modpack foi o, o Clayton que fez, o meu parceiro do canal, se inscreva no canal dele também, beleza, isso, eu tô procurando algum lugar para fazer, fazer, uma casa, uma, um buraco, na verdade, porque sempre no começo de, de jornada de Minecraft, nunca se tem uma casa desde o começo, né, bom, eu vou, eu acho que eu vou fazer no meio dessas argila, aqui mesmo, por enquanto, eu vou, vou procurar ela para o outro lado, ver se tem alguma coisa, eu ainda não botei aquele negócio que quando mora e não cai os itens, mas vou botar, porque é melhor, e eu não pretendo ficar vivo, assim, eu tenho quase certeza que eu vou morrer, porque esse, é, tem uns mods meio-horário de cor, e eu já tô com fome, preciso dar cor ainda, vou achar o meu lugar logo, vou pegar mais uma árvore, vai que cai uma maçã, ah, tem um lucky block também, que agora eu vi, esse nem eu sabia que tinha, vou abrir esse lucky block, tomara que dê sorte, por favor, dê sorte, vamos lá, tem uma árvore, uma chave de madeira, e não caiu uma maçã, vamo lá, ah, eu acho que é dez árvore com esse negócio, e agora caiu uma maçã, ai meu deus, vamo lá, tem uma pit find também, ah, não, eu não botei o negócio ainda, ainda, onde que eu morei, aonde que eu morei, acho que foi pra ela, será que foi onde tem essa luz aqui, foi pra cá eu acho, hein, é, foi pra cá, parece que tem um buraco aí mesmo, pra frente, não, não é aqui, meu deus, aonde que foi isso, e eu tô perdido, bom galera, eu vou terminar o vídeo por aqui, eu vou tentar procurar os meus itens, ok, beleza, se eu, se eu achar os meus itens, não, cara, o que que eu fiz aqui, ai, bom, eu vou achar os meus itens, pro próximo vídeo eu já vou terminarado, beleza, então deixa um like, se vocês querem que a série continue, se gostar do vídeo, se inscreva no canal, pro próximo, pra vocês conseguirem ver, o próximo vídeo, conseguirem, conseguirem não, pra vocês saberem que foi lançado o vídeo, e comentem se querem também que a série continue, beleza, então, falo...